Eu vou de capoeira canta Eu sou bom demais Eu vou de capoeira canta Vamos embora e quero batizar Eu vou de capoeira canta Respira não, quer brincar Eu vou de capoeira canta Respira bom demais Eu vou de capoeira canta Esse jogo é bom demais Eu vou de capoeira canta Vamos embora e quero batizar Eu vou de capoeira canta Batizar, batizar Eu vou de capoeira canta Respira não, quer brincar Eu vou de capoeira canta Vamos embora e quero batizar Eu vou de capoeira canta Quero batizar, batizar Eu vou de capoeira canta Esse jogo é bom demais Eu vou de capoeira canta Respira não e quer brincar Eu vou de capoeira canta 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 Respira não e quer brincar Eu vou de capoeira canta Jogo demais, joão demais, jovo de capoeira contato à noite ia fazer-erá Jovo de capoeira contato a alegría faz-er-erá Rovo de capoeira contato a alegría, jovo de capoeira contato Jogou de capoeira canta Que jogou e bom demais Jogou de capoeira canta Bom demais, bom demais Jogou de capoeira canta Olala, nunca amara Jogou de capoeira canta Olala, nunca amara Jogou de capoeira canta Somos cintado, filho de mal Jogou de capoeira anta Filho de mal, filho de mal Jogou de capoeira canta O rapo é joavo robra ver Jogou de capoeira canta Sobra doente, sobra doente Jogou de capoeira canta O rapo é joavo robra ver Chogo de Capoeira Santa Vamos embora, eu quero badiar Chogo de Capoeira Santa Vamos embora, eu quero badiar Chogo de Capoeira Santa Vamos embora, eu quero badiar Chogo de Capoeira Santa Vamos embora, eu quero badiar Chogo de Capoeira Santa Vamos embora, eu quero badiar Jogo de capoeira conta, a negrita vai derrubirá Jogo de capoeira conta, a negrita vai derrubirá Eu continuo, eu continuo com o outro, a cabaço erame É, o que é berimbau, é cabaça, erame, guardaça de pau Seu não, meu mal, seu não, meu mal affirmando em ajustamentos Jogo de capoeira Jogo de capoeira Jogo de capoeira Jogo de puxa Jogo de capoeira Oê, 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 tô negozando, quero ver você cantar Oê, 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 tô negozando, quero ver você badear Só batuera, rama e pedaça de cá Só batuera, rama e pedaça de cá Tô negozando, você é um animal Oê, 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 tô negozando, quero ver você jogar Oê, 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 tô negozando, quero ver você barulha Só batuera, rama e pedaça de cá Tô negozando, você é um animal Oá batuera, rama e pedaça de cá Tô negozando, você é um animal Se você ganando, quero ver você Tô negozando, Möglich bouete, yogx möjx Tô negozando, voueti,nego catar Tô negozando,冷na Eu vou sofrer, eu vou sofrer o papá Pulebra na minha pedaça de pão, meu jovelo quero ver você brincar Pulebra na minha pedaça de pão, meu jovelo quero ver você brincar